BELLAS DAY TECKTAS CENTRE Olha a churuba Passou Olha a lama Passou Olha a fome Passou Arriga o seu Passou Olha o coxismo Passou Atenção Toma na frente da rei Faz no pau Olha a atuação Viva a tua mão Treba agora Viva a rosa Viva a rosa Viva a rosa Viva a rosa Viva a rosa